E aí, é vida tradicional Falaram que eu não somei pra casa Porque meu trabalho não é formal Mas agora tô aqui a mostrar Eu já passei por muita situação Até já vendi carvão Só pra conseguir me sustentar Eu dormi na ponte Fui a volante Comerciante Só que hoje é quem sabe A fome que eu passei Só que hoje é quem sabe Que eu tenho tudo E aí, é eu A bomba arrebentou E aí, é eu A bomba arrebentou Já consegui, já consegui A bomba arrebentou A fome não conhece em casa A bomba arrebentou Eu cresci sem ter pão na mesa E hoje tô trocando anteza E eu cresci E eu cresci Ouvindo a minha venha Quem diria que esse moço poderia conseguir Quem diria que esse moço poderia vou esperar De repente papá Eu já sou homem da praça Minha dama agora é mulata E é com ela que eu vou casar Já consegui, já consegui A bomba arrebentou A fome não conhece em casa A bomba arrebentou É A bomba arrebentou A bomba arrebentou A bomba arrebentou E eu, e eu, a bomba de vento E eu, e eu, a bomba de vento Já consegui, já consegui A bomba de vento A fome não conhece casa A bomba de vento Estimados entronautas da Paula Para esta terça-feira E hoje vamos então retratar sobre patinagem na província da Zambésia Depois de algum tempo A patinagem volta a renascer na província da Zambésia E temos como convidado o presidente da escola Ou melhor, da associação da escola de patinagem na província da Zambésia Diarma da Silva Desejado agradecer pelo ter aceito o nosso convite Estar aqui juntos para podermos tentar retratar Sobre a patinagem na província da Zambésia E a Zambésia É justiça Muito, muito obrigado Obrigado pelo convite Obrigado pelo entepe A ideia da música é contaminar o pessoal Porque eu estou contaminado E para poder falar um pouco daquilo que é a patinagem a nível da província Depois daquele tempo que tiveram aquele apoio de Portugal Depois ficaram parado O OK regressa E agora com quatro equipes Podem lhe referenciar acerca deste torneio que já arrancou E também está enquadrado Alusivo aos 81 anos da cidade de Quilmão Depois da recepção daquele outro material que recebemos do estrangeiro Foi um material que foi bem explorado Foi aproveitado Onde pudemos treinar e formar algumas equipes naquele tempo E infelizmente tivemos aquele impasse Aquilo que foi a pandemia Que se fez sentir a nível do mundo Afetou bastante Não só para patinagem Mas também para as outras modalidades Outras culturas E outras áreas diversas E isso afetou bastante Porque falando da patinagem Aquilo que era o OK em patins Que é uma modalidade coletiva Não era autorizada para se jogar Mesmo sendo também a patinagem em linha Que é uma atividade individual Naquele tempo a pandemia estava no alto nível E optamos mesmo em parar E manter o pessoal em casa Isso afetou muito Porque o pessoal ficou destreinado O material acabou se dispersando Outro se desgastando Perdendo-se E praticamente a equipe acabou Se esquecendo da cidade Mas depois de um tempo Quando a pandemia começou a se dar Por ultrapassado Começamos a ativar aquilo Que era patinagem em linha Que começamos a apostar Começamos a praticar E as maratonas As competições vinham já acontecendo E visto que a situação começou a voltar à normalidade Pensamos em voltar e reativar Aquilo que é o OK em patins Na província da Zambésia Ativamos as escolas Visto que na Zambésia já temos três escolas Que estão a formar Está-se a praticar a patinagem Isto em Kelmane tem duas escolas Mucuba tem uma escola que também já está a praticar o OK em patins E a gente optou em criar torneios de competições Tivemos o último torneio Que foi no mês antepassado Que era torneio para os iniciados Para mostrar a gente Criar camada de iniciação Camadas vinil Que eles também podem praticar o OK em patins Organizamos aquele torneio E aconteceu com sucesso Para não deixar os mais crescidos de fora Optamos também em fazer um torneio de nível sênior Que é alusivo mesmo aos 81 da cidade de Kelmane Que nomeamos esse torneio como torneio da cidade E está a participar de quatro equipes Felizmente A maioria dos jogadores são aqueles que já vinham praticado o OK Que já tem uma mínima experiência do que é o OK em patins no campo E os outros são aqueles que a gente vem treinando Vem formando com o tempo Estão a tentar se enquadrar E juntos praticarmos do mesmo nível Falaste aqui das duas escolas Olhando em Mucuba Também tem equipes Como aqui na cidade de Kelmane Aqui temos o caso do Benfica Depois temos essa grafia Sim, sim Cá em Kelmane Cá em Kelmane Temos quatro equipes Que estão a ser representadas Uma equipe que está sendo representada pelo clube do Sporting Que infelizmente conseguimos ter uma filiação lá Com o clube E estamos a trabalhar no mesmo sentido com o clube do Benfica Também contamos que andamos no mesmo caminho Tentamos entrar no clube do Ferroviário Mas infelizmente Não foi fácil Não fomos aceitos E tem aquelas que são pequenas e médias empresas Que tentam abraçar a modalidade E por isso veio a empresa de AVS Gráfico de Publicidade Aceitou acolher E oficialmente segurar uma equipe E representá-la dentro da província E a quarta equipe É uma que está nascer Está a sair da segunda escola de patinagem de Kelmane Que é o Patins Clube Que tem lá uns patinadores Praticantes da patinagem linha Assim como o Okim Patins Para não lhes deixar de fora A associação tentou juntar todos E fazer com que a festa seja de uma única panela E olhando para a cidade de Mucuba Como é que está a olhar a nossa situação na cidade de Mucuba? A cidade de Mucuba é uma recente escola Que nasceu há pouco tempo Isto nos finais do ano passado Os próprios praticantes da patinagem lá em Mucuba Se pronunciaram, mostraram interesse Viam aquele trabalho que era feito a nível da cidade de Kelmane E apareceu uma entidade Apareceu um praticante ativo Nós estamos interessados Nós também queremos Gostaríamos de ter nosso grupo Nossa equipe E por sua vez a associação que representa a província Se deslocou Aquele distrito Para tentar dar uma capacitação Dar uma pequena formação De modo De modo A ensinar De modo a mostrar Aqueles praticantes Como devem ser E como devem se praticar Por isso Deixando as recomendações De como devem ser feito A patinagem em linha É o que está mais no ativo No estereo de Mucuba E o oque em patins É algo que ainda está a nascer E estamos a fazer o máximo Para dar aquilo Que são os treinamentos básicos Do oque em patins Olhando pela vossa escola Qual é a idade Nesse momento Que estão a trabalhar Na escola de patinagem Nós trabalhamos com todos os escalões Com todos os escalões Por isso Como disse há pouco tempo O primeiro campeonato Envolveu muito A camada de iniciação Uma iniciação Porque nossos praticantes O mais novo Começam dos 5 anos Temos atleta dos 5 anos Que já conseguem correr Já conseguem fazer Algumas manobras E a gente procura aproveitar Muito esse Queremos torcer o pepino Enquanto é pequeno Para nos dar futuro Posterior Trabalhamos com isso De modo a encarar Em como é que é o oque A camada de vinilha É aquela que nós mais apertamos De modo a se enterar E tem aquela que é a camada Sênior Que já tem a mínima noção Já participou Em algumas competições Já tiveram o privilégio De correr no mesmo campo Com os jogadores Da seleção nacional E que hoje estão aqui A tentar reativar Reativar a nossa equipe Que representa a província Visto que Estamos a correr com o tempo Para poder participar Do nacional Que vai decorrer já Há dois meses Daqui E olhando para Este nacional Como que estão sendo Os preparativos Para fazerem o passe A este campeonato nacional É verdade Sim Nesta primeira fase Nós estamos Estamos focados mesmo A concluir Este torneio da cidade Que estão a participar As quatro equipes Infelizmente Mocuba não pude participar Mas estará cá Para participar Na competição De patinagem em linha E estamos a trabalhar Nessas quatro equipes E assim que terminar O nosso torneio Vamos já começar A treinar Aquilo que é A seleção provincial Vamos escolher Aqueles melhores Aqueles que mais Têm experiência Aqueles que mais conhecem O Oco em Patins Formar a nossa seleção Para poder responder Aquilo que é O Oco em Patins Na nossa província Se está a falar De bater Anteriormente Sobre as questões Do material Visto que o material É muito caro E ao nível De Moçambique Às vezes não é fácil Encontrar este material Acerca dessa situação Como é que está? Esse é um desafio Que ainda nos encaramos Ainda nos encaramos Visto que atualmente Após o outro material Que nós recebemos Praticamente Já não existe Já não existe Já passa muito Tem mais de dez anos Que recebemos Este tal material E para não deixar Para não deixar parar Aquilo que é a patinagem Aquilo que é o Oco Nós propagandadores Na nossa individualidade Compramos o material Com nossos fundos próprios Até então Aquilo que é Contamos muito Com o apoio da federação Assim como a nossa direção Provincial Em ajudar Na questão desse material Mas até então Infelizmente Nenhuma das partes Conseguiu dar esta mão Para a questão do material Por isso O próprio atletas Pequenos Simpatizantes Colaboradores Tem ajudado bastante Na questão do material Alguns jogadores Da seleção Na ajuda própria Tem apoiado Em outros jogadores E são Essas pequenas doações São pequenos materiais Antigos Que nós recentemente Usamos Para poder explorar Para poder aproveitar Enquanto ganhamos tempo Na espera Desse material futuro Que vamos receber E ao nível local Quando bate na porta Quando a gente está De andar A nível local Quando a gente Tenta bater A porta Quando então Pedir aquilo Que é a nossa Maior preocupação A maioria Dos ouvintes A maioria Da que a gente Me recebe Dizem que Essa modalidade É muito cara É difícil Ajudar É difícil Adquirir material Por isso Sempre acabam Fechando as portas Para aquilo Que são as nossas necessidades Mas nós sempre Continuamos a bater As portas Com esperança De um dia De um dia Podermos ter Um apoio forte Tivemos Tivemos Aquele último Apoio De Portugal Que nos ajudou Bastante E está nesse momento Também A acontecer Da mesma maneira Lá em Portugal Está a acontecer Uma recolha De material Nos clubes Que será Uma atuação Especificamente Para aquele Mãe Enquanto A federação O Samacão De patinagem Enquanto A nossa direção Provincial Enquanto A outra Instância De governo Representante Do desporto Outras Entidades Privadas Não dão Aquele apoio Que nós precisamos Vamos aguardar Aquilo que São os clubes De Portugal Apoiar Para a gente Continuar A andar Há um tempo Atrás Vocês se debatiam Sobre O recinto Para vocês Poderem Fazer Os treios Essa situação Já está Ultrapassada Sobre Os pavilhões Para vocês Poderem Trilhar E massificar A modalidade Eu até me pergunto Às vezes Será que Que o Mãe Está preparado Para acolher Esta modalidade E às vezes Me respondem Que não Não estamos Apenas A insistir Com a esperança De um dia As coisas mudarem Até então Falar que temos Um campo Específico Que nós possamos Praticar Walking Na sua Normalidade Como os outros Países Praticam Que ele Mas não existe Não existe Não existe Campo Que responda A esta modalidade Nós praticamos Nos tempos Anteriores Começamos mesmo A praticar Na escola 25 Que atualmente É o UCM Universidade Católica E após Depois conseguimos Se filiar Ao clube Do esporte Onde passamos A treinar Que também Não é um campo Apropriado Treinamos Por alguns anos E depois De lá Passamos Para o campo Do Favizal Que é o pavilhão Dos esportos Da Zambésia Que felizmente Por um tempo Foi um pavilhão Apropriado Um piso Apropriado Com as suas medidas Apropriadas Que respondia Ao ocum patins Depois de um tempo Assim como a suporte Enquanto saímos Saímos com aquela Expectativa De reabilitação Do campo E não tínhamos Que abandonar Que até então Se encontra No processo De reabilitação Ao capavilhão Da Favizal Alguns danos Do campo Com as inundações As chuvas Acabou degradando Aquilo que era o piso O parquê Ficou todo solto E já não responde Aquilo que é Aquilo que é O ocum patins Para a placa Do ocum patins Acabamos também Nos deslocando E procurando Outro Outro refúgio Recolhemos Recorremos ao UCM A pedido de espaço Fomos acolhidos Fomos cedidos Espaço Mas é um espaço Que vai degradar Que vai acabar O material muito rápido E a gente optou Mesmo em parar Enquanto esperamos A melhoria do campo Recorremos ao IFEP Que é o Instituto de Foração de Professores Fomos acolhidos Em um campo maior O piso Tem mínimas condições Para a prática Da patinagem Para a prática Do ocum patins E a gente Ficou por lá Onde atualmente Temos praticado Onde damos Nossas aulas Onde damos Algumas competições Onde praticamos Nossos jogos De ocum Visto que não tem Barreiras Como requer O jogo de ocum patins E a gente Temos colocado Barreiras móveis De modo a competições Aconteceram E até então É lá onde Acontecem Os nossos jogos Atuais Do ocum patins Olhando para o pavilhão Dos desportos Aqui que é para o Zá Já tivemos Já tivemos Abertura Pavilhão dos desportos Já tivemos Várias competições Até quando Alguns jogadores Da seleção Moçambicana Apareceram Na cidade Nós jogamos Naquele mesmo Pavilhão Mas nos últimos Tempos Nos últimos tempos O piso Começou a se degradar Começou a sair O parquê E o ocum patins É aquele que Queira um piso Totalmente liso Que não possa ter Nenhum acidente Inesperado E atualmente Como o piso Tem vários buracos Outra parte É algamaça Outra parte É parquê E praticamente Já não responde Aquilo que é o ocum patins Então Enquanto praticamos O ocum No pavilhão Do IFEP Aguardamos Aquilo que é A inovação Aquilo que é A reabilitação A preparação Do campo Da favizada Para que a gente Um dia Possa retornar E praticar o ocum Mesmo naquele pavilhão Olhando Sobre o próprio Patins E o stick Vocês têm um mecanho Como é que é Como é que é feito Quando tem uma varia De um patins Bem Como disse A sustentabilidade Até então Da patinagem Na zambésia É da associação Para com os próprios Atletas A questão dos sticks Até então Temos alguns antigos Alguns corraxas Que nós tentamos Dar um jeito Com uma borracha Uma corda Um plástico Para que possamos jogar Também recorremos A fábricos locais Vamos a carpintarias Para poder fazer Um algo parecido Com o stick Para que as crianças Pelo menos Possam conseguir Se ambientar Com aquilo que é Impurar a bola Chutar Fazer alguns passes E é dessa maneira Que nós aguentamos Com o stick Que são antigos Que sobraram Da guerra antiga Do Okim Patins Este lado Internauta Saiba que nós Somos a Olava TV Estamos a emitir A partir da cidade De Kilimanj Já também Dereçaram um fortíssimo abraço Para o suporte O Smith O homem da marca Kilimanj A cidade aqui Anima Dereçaram um fortíssimo abraço Também Para quem puder Querer as camisetas Para a cidade de Kilimanj Estão disponíveis E é só de escargo Para o terminal 86 16 69 190 Vou recapitular 86 16 Estão disponíveis De várias modalidades Podem entrar A adquirir Pelo Smith É o nosso homem Que vai dando também Um suporte Aqui A Olava TV E saiba também O estimado Internauta Se queres fazer O seu negócio Nós podemos ajudar A expandir o seu negócio A partir deste canal E para o mundo A sua marca Tornará Uma referência Total Ainda continuando Neste espaço Há um tempo atrás Vimos o Donaldo Salvador Também com esta bagagem De massificação Nos distritos Onde o Donaldo passou Também com alguns atletas Também fazem parte Da escola de patinagem E como é que está a ser Acolhido Este viveu Que o Donaldo Salvador Deixou Em alguns distritos Como é que estão a aproveitar Bem É um trabalho feito Pelo colega Donaldo Salvador Primeiro E parabenizar Porque é um atleta Que serve Membro de Kilman E tem alavancado Muito Aquilo que é a patinagem A nível do país Não só A nível internacional Visto que agora Ele é considerado Um patinador internacional Que é o fruto Da cidade de Kilman E a maratonas Que ele já pôde fazer Em prol A nível do país E ajudou muito E tem ajudado Até então Naquilo que é A massificação Da patinagem Tem províncias Tem distritos Tem vilas Tem localidades Que não conheciam Aquilo que é o patins Que não conheciam Essa modalidade Mas graças a esse trabalho Muitos deles já conhecem E muitos distritos Já se pronunciaram De modo a querer Também Ter uma escola Incluída No distrito dele De fazer aquela modalidade Acontecer Então foi um trabalho De louvar E nós como associação Também estamos Afalhando essa parte De poder responder Aquilo que foi a demanda Aquilo que é a demanda Aquilo que é o interesse Dos distritos Por vezes tem ligado Para a associação Para querer saber Quais são as condições Que nós podemos fazer Precisamos de algumas Capitizações Algumas aulas E nós como Como associação Como a direção Como alguns Que já tem Uma mínima experiência Daquilo que é Formação de uma equipe Formação de um grupo De patinagem Damos o nosso máximo De nos deslocar Naqueles distritos Para dar alguma aula Básica daquilo que é a patinagem E o trabalho Não tem parado Não só para nós Não só para ele Que também ainda tem Muitos planos Para se deslocar Para as províncias Para os distritos Assim como nós A nível da associação Também temos planos De expandir no distrito Visto que nós Associação Cá Provincial Já conseguimos Pôr no distrito De Nekuadala Ter um grupo de patinagem Conseguimos pôr No distrito De Distrito de Mucuba Brevemente Também temos O distrito de Guru Que também manifestou Interesse Assim como o distrito Do Will Que também Faremos nos sentir E formaremos Um grupo lá Que possará Responder aquilo Que é a patinagem E esses grupos Já estão implantando Os núcleos Já Já estão implantados Principalmente Nekuadala e Mucuba Que já tem Já tem jogador Que já estão mesmo A praticar O restante do distrito O restante do distrito Ainda estamos a tentar Ainda é uma coisa verde Que queremos ainda Fazer crescer Quero tentar Te explicar um pouco A nossa seleção nacional De Okim Patins Brevemente Irá participar No Egito E como é que Olha uma seleção Sem competição interna O que acha A seleção De todos nós De Okim Patins Bem Falar da seleção Para mim é uma coisa Meio 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 Complicada Para mim é uma coisa Muito triste Quando se fala Da seleção Até então Desde que nós Começamos a praticar A patinagem Nas outras províncias Além do Maputo Falar de seleção É falar do Maputo Visto que os jogadores Que sempre participam Naquilo que são Competições africanas Competições mundiais Mesmo perto Mesmo País vizinho De Moçambique Quando se faz Aquilo que é a seleção Quem participa São os jogadores De Maputo Infelizmente Para nós É uma coisa Muito triste Porque nós Temos visto trabalhos Feitos a nível Da província Zambésia tem praticantes Nampula tem praticantes Beira tem praticantes Chimoio tem praticantes Mas quando se fala De seleção São apenas jogadores De Maputo Então para nós É muito preocupante É uma coisa Muito triste Que em algum momento Custa responder O que realmente Está a acontecer A nível da federação O que realmente está Qual é o plano Que a federação tem Naquilo que é Desenvolvimento Naquilo que é Expansão Do Oque A nível de Moçambique Para poder responder O país E sim Falar que Esta seleção É moçambicana Porque para mim Falar de seleção Moçambicana É envolver Aquelas províncias Outras que se pratica O Oque Que se pratica Patinagem E não sou Uma única província A falar que É Moçambique Então para nós É uma coisa Muito triste Que gostaríamos Que um dia Que um dia Visto que tem Uma nova direção Que responde Pela federação Que está tentando Trabalhar nesse sentido E nós Como praticante Como representantes Outras associações Provinciais Esperamos que Tenha um resultado E que Que possa se falar Que sim Moçambique tem seleção E que envolva Todas as províncias Que se praticam Olhando nesta situação A seleção Também será composta Já está Tendo os preparativos Finais Para participar Neste certame Que terá lugar No Egito Olhando Os jogadores Que estão Há seis anos Que não jogaram Mas foram chamados Para esta mesma seleção O que espera Dessa seleção? Eu sempre confiei Naquilo que é a nossa seleção Sempre confiei Porque A nossa equipe Osambicana Sempre teve jogadores Que respondem O Hockey Com grande experiência Com grande poder E que sempre Voltamos com o resultado Que alavanca sempre O nosso país Acredito que Essa Estratégia Essa seleção Essa estratégia Feita pelo selecionador Posso assim dizer Tenha surgido Por alguns fatos Primeiro porque O Hockey Parou muito Em Moçambique Assim como O treinamento Do Hockey Da Federação Moçambicana De Hockey Comission Está a criar uma equipe Até então Dizer que ele Tomou posse Há pouco tempo Há poucos meses Atrás E ainda está a formar Uma equipe De trabalho Que recentemente Também digo Há dois meses Formou uma equipe Técnica Para formação E esta equipe Técnica Que está a criar Recentemente Interação Com as associações Provinciais De modo a acolher Aquilo que são As dificuldades As preocupações Os programas As necessidades De modo a fazer Chegar a seleção De modo a fazer Chegar a federação E juntar Do útil O agradável E poder fazer Aquilo que Realmente As associações Precisam Comunicação Sempre tem existido Até então Não pudemos Ter uma comunicação Presencial Tínhamos Uma assembleia Recentemente Que foi cancelada Pelo 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 Fred Que foi adiada E tivemos Apenas via online E ainda Estão a colher Muitos 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 Dados Pelo Pelo recente Técnico de formação Que é o Pedro Comentel E esta colheita Acredito Que vai ajudar Bastante Na resolução Daquilo que são As preocupações Das associações Para fazer Se sentir Nas equipes Que respondem A sua província Acreditamos Que Este trabalho Dê resultado E não Nos decepcione Como A gente Já teve Nos anos passados Com a Antiga Direção Muito bem E olhando Para a situação Da província Da Zabésia Olhando O trabalho Que vocês Estão Efectuando Possivelmente Nos próximos anos A Zabésia Pode Ter essa capacidade De fornecer Jogadores Da seleção Acredito Que Para ter Jogadores É questão De trabalho E trabalho O que não falta Cá em Kilmano Cá na Zabésia Porque Pelo que todos Têm visto O que acontece É um milagre Ninguém faz ideia De como as coisas Acontecem Somos uma associação Somos uma equipe A nível da província A nível do país Posso assim dizer Com menos recursos De trabalho Mas com mais Atividades Realizadas Então Estes trabalhos Que nós temos Realizado Temos feito esforço Tem sido A nível A nível Mesmo da associação A nível Dos próprios Praticantes Para isso acontecer Para conseguirmos Ter atletas Sempre ativos Para conseguirmos Ter atletas Sempre em prontidão Para conseguirmos Termos Jogadores Que um dia Possam participar Nas competições Nacionais Competições Internacionais Quem sabe Quem sabe Ali fronteira Uma coisa Que nos Que em algum momento Desmotiva Os meus atletas É a falta Sempre foi A falta De olheiro Daquilo Que foi A equipe técnica Da federação A falta De intercâmbio Falta De ter Uma interação Direta Com aqueles Já praticantes Há anos Eu já dei Essa opção Várias vezes Para a nossa Equipe técnica Da federação Quando chega O momento De treinamento Daqueles São os jogadores Podem ser No escalão juvenil Para a competição Por exemplo Na África do Sul A equipe juvenil Tem participado Na competição Na África do Sul E ser um olheiro Virem na polícia Da Zambesa Tirar uns Dois Três jogadores Outra província Dois Três jogadores Recolher para Maputo Para um estágio Participar Ter um treino Qualquer São praticantes Lá de Maputo Que não conhecem Muitos jogadores De Maputo Não conhecem Não conhecem Kilimana Não conhecem Não Polícia é muito triste É muito triste Então Fazer com que os jogadores Tenham um contato Direito Com outros Atletas De outras províncias E lá mesmo Sair uma equipe Prontos Se saiam de Kilimana E vão para Maputo Mostrar sua experiência Pode não Pode não ser apurado Pode não ser selecionado Para poder viajar E participar Nas competições Fora do país Mas pelo menos Já conhecem O terreno Já conhecem Como se pratica O real hockey Já conhecem O piso Verdadeiro Do jogo De hockey Patins Já conhecem Algumas técnicas Experiência De como O hockey Funciona E acredito Que quando ele Sair Daquele Daquele Contato Que Quando chegar Na sua própria Província Já terá Uma visão Diferente Poderá Partilhar Com os colegas Aquilo que conseguiu Ver do outro lado Mas uma coisa Que infelizmente Não acontece E nós Esperamos E acertamos Que isso um dia Aconteça No nosso país Aqui o senhor Presidente Falou sobre O ferroviário De Kiliman O ferroviário De Kiliman Foi uma grande Estrutura Mas o que Veio Qual é o Provenciamento Do ferroviário Em não Aversa Ava Já foram Por várias Vezes Para não dizer Por vários anos A gente Abater a porta Do ferroviário Visto que O ferroviário Já teve Uma equipe De hockey E já Representou A província O ferroviário O clube Do Sporting O clube Benfica Sabemos No portão Do Benfica Até tem Emblema Do hockey Jogador Já tiveram Representação Já tiveram Equipes Grandes jogadores Grandes marcas Que representaram O país Por isso A gente Ainda Intunciona E insistimos De modo A reativar A fazer Com que Aquela guerra Continua Até então Quem nos responde Quem nos acolheu Até então Desde o tempo É o clube de Sporting Que não mostrou Nenhuma inviabilidade De ter lá A patinagem Como uma área Do desporto Dentro do clube Nós pronunciamos Mais uma vez No clube do ferroviário Isso no mês passado Uma coisa bem recente No mês passado De modo também A fazer o mesmo gesto Que o clube do Sporting Pronto A resposta Foi simples E única Não há condições financeiras Para acolher o hockey Nós não pedimos dinheiro Não pedimos a compra do material Visto que nós Atletas Já tem seu próprio material Para praticar Apenas Queríamos o nome E levar a equipe Deixar lá no clube O clube respondeu Que não tem condições financeiras Para acolher a saúde Na verdade E ao nível das escolas Onde está a ser Esse é outro desafio Porque Estamos a trabalhar nisso Estamos a trabalhar nisso Porque a maioria das escolas Não reúne condições Não reúne condições Visto que Até o clube do Sporting Acolheu uma equipe Mesmo essa equipe Treina no IFEP Porque o clube Ainda não reúne condições Para se praticar o hockey A maioria das escolas Nossas também não tem Mas ainda estamos A tentar Entrar nas escolas Pelo menos Para trabalhar Com equipe de iniciação Equipe de iniciação Para o clube do Benfica A situação é aquela Que nós todos conhecemos Está em obras E sofreu muito Com o Fred Recentemente E já pudemos Pôr essa questão Ao presidente Na sua pessoa De modo a acolher Essa modalidade Ele disse que ainda vai Vai sentar com a direção Técnica Ver o que pode fazer De modo a acolher Essa modalidade Mas Tem uma das equipes Que está a participar Neste torneio Recém da cidade Que é representada Pelo clube Muito bem Não sei se a realização Já tem alguma Agência Para poder fazer A vida A leitura Dos nossos Internatos Se tem O dispositivo Ou não Direi a realização Para avançarmos Muito bem Vou tentar Trazer algumas GCDs Aqui Dos meus vídeos Temos Isaac Bonifácio Diz que o programa Está bom Muito obrigado Pela partilha Partilham muito Nos outros grupos Precisamos De muita partilha Do outro lado Nós outra SMS Diz que o ouvinte É isto Para este Internauta Vamos A deixar A deixar A fazer A internet A tentar Eu complicar Aqui um pouco Vamos continuar Então vou pedir Para a realização Que possa fazer A melhor seleção Para podermos avançar Com este espaço De internauta Com nossos Internatos Aqui Da Colaba TV Senhor Presidente E patinagem Linha Como é que está a ser Abandonar A patinagem Linha Porque agora Já estamos Com a modalidade De walking patins Agora A disciplina De patinagem Linha Como é que está a ser Nada foi abandonado Visto que O walking patins O walking patins Tem 12 disciplinas Tem 12 disciplinas E cá Nós em Quilmana A nível da A nível da província Do Zambésia Corremos Com aquilo Que é a patinagem Linha Corremos Com aquilo Que é o walking patins E estamos A tentar apostar Aquilo que é O skate O skate Que também tem se praticado Queremos tentar formar Praticantes Com mais experiência E que possam participar Em competições diversas A patinagem Linha Não parou Visto que Essa festividade Dos 81 anos Da cidade De Kilman Vai ter esse torneio Que vai culminar Mesmo no dia No dia 19 Que é sábado Que será o final Do nosso torneio E exatamente No dia 21 Teremos já Maratona Que teremos já A patinagem Linha Que será Uma corrida De velocidade Que teremos Uma corrida De velocidade Da Praça dos Heróis Até Até Namunho E daí volta Então nada parou Está a correr Walking patins Está a correr A patinagem E nesse momento Quantos atletas Inscritos? Até então Temos 50 patinadores 50 atletas Da patinagem Inscritos Que vão participar Nesta corrida Estamos a referir Já em termos Como é que está dividido? Em termos De nível de escalão Temos escalão Sênior e masculino Júnior e masculino E feminino e juvenil Juvenil e sênior Então são esses três escalões Que vão participar Nesta competição E esta maratona Está sendo suportada Pela associação De patinagem? Sim, sim A associação de patinagem Está em frente Como representante Da modalidade A nível da cidade Temos convidados Do distrito De Mucuba Temos convidados Do distrito De Molocue Que também se pratica A patinagem Já estava Estava atrás Que também Virão para a cidade Mesmo no dia 20 Para dia 21 Participar Nesta maratona A nível de organização A nível de acolhimento De atletas Está sendo organizada Mesmo pela associação Mas como É festividade Dos 81 anos Da cidade de Colomano Está o município Da cidade Que está Mesmo em frente De todas as modalidades Todas as competições Que vão acontecer Neste dia E nós Como patinagem Como associação Estamos A ter uma Colaboração Com o município De modo A não Fazer faltar A patinagem Neste evento E olhando para esta Estes jovens Que vieram de Moloco E como é que Olha A disciplina De patinagem Em Moloco Sim São praticantes Que já Vem praticando Principalmente O distrito De Nekwadara São praticantes Que já participaram Em algumas competições Já viram por duas vezes Participaram Em algumas maratonas Aqui em Kilmano Já saíram Com posições De vitória Que foram lá Motivar E mostrar Que sim Nós somos capazes E para Moloco Nós temos sempre Partilhado vídeo Partilhado Algumas Algumas dicas Algumas aulas Daquilo que é a patinagem E ele também tem Partilhado aquilo Que é a patinagem Lá do lado dele Então Por que não juntar A festa Então será a primeira vez Que Moloco Fará parte Nas competições Da patinagem Cá na cidade De Kilmano E por que Não fazem alguns Intercâmbios Interprovincial Não pensam Nessa situação Nós já Nós já tentamos Fazer isso Algumas vezes Já tivemos Cá em Kilmano Já teve a participação Da província De Nampula Que já veio participar Cá numa competição Foi um intercâmbio Uma troca De experiência Temos ido Para Mucuba Como acabei dizendo Um pouco atrás Temos trocado Lá de experiência Então Enquanto a federação Não dá aquilo Que são competições Exatas Que as polícias Precisam Nós a nível Da associação Vamos organizar Naquilo que Nós conseguimos fazer Visto que a maioria Das atividades Realizadas cá por nós São atividades Com iniciativa E organizada Pela associação Nós organizamos Criamos condições Criando recursos E fazemos As coisas aconteceram Então Se houver oportunidade Para realizar Esses intercambios Para termos Atividades constantes Vamos fazer acontecer Muito bem Esta continuação A presença Da Olava TV Então Em conversa Com o presidente Da escola Da escola Da associação De patinaje Da província De alma da silva Prazer então Sobre o nosso Oque em patins Em Moçambique E também Dar o internauta Também convidado A participar Nesse espaço Enviando o SMS E também pedimos Para a partilha Desse espaço Para outras Plantaformas Podemos acompanhar A partir do Facebook E também No Youtube Esta é a Olava TV Uma estação Televisiva Localizada Na cidade De Quilomano Esta agência De mídia E tal Nós então Precisamos Dar muita partilha A vós aí Doutor Também E deixar um Fortíssimo abraço Ao Semite Também Que vai dando O nosso suporte Se queiras Conseguires A camiseta De Semite É só Descar Para 8616 69 190 Este é o momento No qual Pode adquirir A sua camiseta De qualquer Tamanho Que seja De alma da silva A chegarmos Na reta final De haver-se Nosso espaço Considerações Finais Bem Dizer que Para as nossas Para o nosso Representante Esportista Para o nosso Representante Desporto A nível Nacional Não só A nível Provincial A nível Da cidade Mas também A nível Nacional Os nossos Dirigentes Esportivos O nosso Governo Outras Entidades Simpatizantes Colaboradores De lembrar Que a patinagem Não é Essa modalidade De mil cabeças Que todo mundo Diz Que tem medo De acolher Que tem medo De abraçar E caminharmos Juntos Visto que já Temos um privilégio Que o nosso mercado Local Já vende Este material Já vende patins A um preço razoável Que se nós Como atletas Conseguimos Comprar O nosso Proprio Material Acreditamos Que um E outro Colaborador E outro Patrocinador Poderá muito Bem ajudar A adquirir Esse material Então Não é impossível Andarmos Juntos É bem possível Basta conhecer O caminho Correto Nós sozinhos Podemos andar Mas todos Vamos andar Melhor Contar Com o apoio De todos E principalmente O convite Da Olaba TV Por poder Expor A nossa Preocupação Poder abordar Um pouco Daquilo Que tem acontecido Daquele Que é o propósito Da nossa Massificação Do desporto A nível Da província O desporto É para todos E todos Podem praticar O desporto É para todos Todos Podem participar Podem praticar Esta então São as declarações Aqui Djalma da Silva Presidente da escola Da associação Da escola Presidente da associação Da escola De patinares Da província Djalma da Silva Foi o nosso convidado Para esta janela Do sol De esporto Da Olaba TV Mais uma vez Agradecer O cimito O empresário Daqui da praça Pelo apoio Podem adquirir As camisetas Alusivas Aos 81 Anos Da cidade De Kilmane Através das linhas Telefônicas Que também já passam No nosso Roda P Ainda vou avançar Também aqui 816-69-190 São camisetas Bonitas Para você estar Bem trajado Aos 81 Anos da cidade De Kilmane Nós amanhã Também estaremos Para mais um programa Sou desporto A nossa convidada É a Presidente Da Associação Provincial Do Futebol Da Zambésia A Mulher de Feiro Marisa do Rosário Amanhã estará Para dois leitos De conversa Aqui no seu canal Eu estarei aqui No mesmo microfone E na mesma câmera Para trazer ao mundo A Marisa do Rosário Vamos retratar Sobre a vida Do futebol feminino Na província da Zambésia Uma figura Que dispensa Qualquer tipo De apresentação Na província da Zambésia Até lá Está marcado Então Está formulado Este convite Até amanhã E aí